Mudar faz parte da vida. E agora você pode fazer uma mudança que vai transformar o seu futuro profissional. A Unicristus está com condições especiais para graduados e transferidos. É sua grande oportunidade de estudar no melhor centro universitário do Norte e Nordeste e transformar a sua carreira. Venha fazer parte da geração Unicristus.